Maurício Silveira, deixa eu te perguntar uma coisa, quando que você se sente bem, feliz? Quando me sinto bem, feliz? Quando o dia tá azul, quando tá sol, quando você tá trabalhando, tá com saúde. Em primeiro lugar, saúde, né? Quando você tá com saúde, você tá feliz, porque o resto você corre atrás. É. E quando você tem paz? Quando você encontra sua paz? Quando eu encontro a minha paz, quando eu tô, nesse momento de vida, quando eu tô trabalhando. É. Fico em paz. Porque você tem a grana, consegue receber, aí consegue ter paz, ou porque você tá com a cabeça ocupada, porque você tá com amigos... Porque cabeça ocupada é realização mesmo, realização pessoal, profissional. Você acha que é bem aquele ditado então, que as coisas funcionam através daquele ditado, cabeça vazia, casa do diabo? Com certeza. Cabeça vazia, casa do diabo. É. E você consegue ter paz mesmo aqui na cidade grande? Com barulho de britadeira, barulho de avião, batida de carro, ônibus, ou você preferiria, você moraria em outro lugar? Cara, eu sou um cidadão urbano, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu gosto disso aqui, eu gosto dessa velocidade de vida. E eu consigo encontrar paz aqui no Rio de Janeiro, sim. Quando eu preciso, eu saio de casa, vou caminhar na praia, sento na areia, me relaxo a cabeça, eu tenho paz no Rio de Janeiro. Mas lógico que uma cidade do interior também tem suas outras características, são as qualidades boas também, né? A vida segue mais lenta, né? Tudo é mais devagar, aqui no Rio é muita correria, tudo aqui até, né? Tudo é longe uma coisa da outra, mas eu encontro paz aqui, eu amo aqui. Você já foi pro interior? Você conhece o interior? Alguns lugares do Rio, do Brasil, do interior? Conheço muitas cidades do interior, de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia, de Santa Catarina. O que você acha dessa galera de lá? Você acha que é uma vida mais simples, é a mesma coisa, só que, porém, tem pequenas diferenças? Como é que você acha que a cabeça da galera funciona, das pessoas de lá? Cara, a vida funciona da mesma forma pra todo mundo, né? A gente acorda, tem que respirar, tem que comer e tem que dormir. É o básico da vida, então todo mundo vive assim. Mas, na cidade grande, eu acho que talvez a gente tenha algumas outras ambições a mais. Mas, digamos, por exemplo, uma ilha de pescadores, um lugar de pescadores. Os pescadores, a referência de vida deles é acordar e pescar, comer o peixe que come. Isso traz uma felicidade pra eles, eles têm menos informações do que a gente. Nós temos informações o tempo inteiro, então eu acho que a nossa ambição é maior, às vezes até tira um pouco da nossa paz, porque a gente quer o tempo inteiro ter mais, ter aquilo, conseguir aquilo, vender aquilo, comprar aquilo, ter aquilo, então isso às vezes dá um pouco uma piração na cabeça, né? Mas as pessoas da cidade do interior, eu acho que eles têm mais calma de viver o dia a dia, entendeu? Você acha que eles têm mais calma, que eles têm mais paz? Você acha, então, no caso, pelo que eu entendi, que eles não têm uma ambição, que no caso a gente tem isso? Eles só têm a ambição de pescar o peixe pra poder comer, é isso? Eles estão falando de um cara bem simples mesmo, né? É, de uma ilha de pescadores, assim, de uma comunidade pequena. É, na verdade, a referência que eles têm, entendeu? O que eles conhecem, a referência, a ambição de vencer naquele âmbito ali, naquele habitar. No que eles conhecem, no que eles entendem como vida, por exemplo. Como vida. Aí, nós aqui da cidade grande, nós temos informações o tempo inteiro andando na rua, então nós conhecemos mais coisas, a oferta para nós é maior, então nós também queremos ter mais, entendeu? Mas as pessoas do interior também, todas trabalham, todas têm suas ambições, todas... Só que tem gente que gosta daquela tranquilidade, sem... Dessa paz, dessa liberdade. A paz sonora, né? Não a paz interior de cada um, cada um encontra sua paz em qualquer lugar, né? Mas a paz sonora, não tem buzina, não tem carro, não tem freadas bruscas... Avião, né? Avião. Esses negócios aí que passam. A paz luminosa, né? Não tem tantos painéis luminosos, não tem... Tanta propaganda, tanta coisa, tanta na tua cabeça, né? Essa coisa toda do capitalismo. Exatamente, eu acho isso, cara. E você sente muita pressão por ser homem, por ter que ser o dono do lar, o dono da grana, do capital, ser pai de família, colocar grana em casa... Exatamente, a parada é a seguinte que eu acho, cara. Hoje em dia caiu muito esse negócio do homem que tem que colocar o dinheiro dentro de casa, de seu, não sei o que lá. Eu sinto a pressão da seguinte forma. Eu tô, profissionalmente, tô num momento que eu tô num momento de conquistas, né? Não sou mais adolescente, já sou adulto, e eu tenho vontade de ter minha casa, ter minha mulher com certeza, então eu tenho que cada vez mais ter mais dinheiro pra poder dar um suporte, né? Mas eu não preciso bancar minha casa sozinho, minha mulher com certeza vai trabalhar também, mas eu acho que... Eu acho que o meio a meio é o certo. Você acha tranquilo isso, mas você tá ligado que tem pessoas que não pensam assim, né? Eu tô ligado. Próprias mulheres, os pais da sua mulher, no caso, não, ela tem que ficar em casa, não, trabalhar não, tem que ser dona do lar. Tem muita gente obsoleta ainda nesse sentido, né? Essa é a diferença da cidade grande, na cidade grande as pessoas já pensam mais em si, né? Algumas cidades do interior, as filhas são criadas pra ser mãe de família, não trabalhar, coisa e tal. Que é até legal, se um dia eu tiver dinheiro sobrando e puder bancar minha mulher, ela não quiser trabalhar, eu vou gostar, é lógico. Não tem problema nenhum, não. E você se sente uma pessoa livre aqui na cidade grande ou você acha que você seria mais livre em algum outro lugar? Não, sou livre. Por todas essas questões? Sou livre aqui. Você é livre aqui? Sou livre em qualquer lugar, graças a Deus. Por que que você é livre? Porque... Por que que você se sente livre? Cara, porque eu tento me desprender de todos os tabus, todos os traumas, todas as proibições que a sociedade tenta colocar na nossa cabeça. Então eu me sinto livre, eu tenho Deus comigo, tenho pago minhas contas, trabalho, vivo minha vida e não faço mal a ninguém, não desejo mal a ninguém e sigo minha vida livre, entendeu? Meu, em busca de um futuro bom. De um futuro bom, de um futuro promissor, né? Futuro promissor. E tem alguma história engraçada pra contar alguma história que você acha maneira? Cara, eu não sei se é engraçado isso, sabe, Pilotinho? Mas assim, uma vez quando eu era moleque eu morava em Paracatu, nossa cidade de Minas Gerais, a última cidade de Minas e na BR-040 indo em direção a Brasília, né? E eu tinha um vizinho chamado Rodrigo, ele continua até morando lá em Paracatu. E uma vez a gente brigou. Mas caíram na porrada mesmo? Caíram na porrada, brigamos, eu bati nele, né? Cara, aí ficou todo mundo muito puto comigo, tanto minha mãe, meu pai, o pai dele, a mãe dele, nós éramos vizinhos, né? E ficou todo mundo me procurando e eu me escondi num da casinha do cachorro da casa Rodrigo, lá atrás mesmo, um caninhozinho, né? Mas peraí, na própria casa do menino que você deu porrada? Que eu saí por trás, assim, pro quintal que a gente brigou, eu saí e me escondi lá, que eu vi todo mundo gritando, me chamando. Quantos anos você tinha? Dez, onze. Dez. Aí fiquei ali escondido, todo mundo me procurando, minha mãe, meu pai, a mãe dele, o pai dele, a irmã dele. E eu lá escondo, escutando a galera gritando, ligaram pra polícia, a polícia me procurou pelo bairro e não achou. E no final, no meio da madrugada, eu não aguentei mais ficar dentro do caninho, que o cachorro começou a entrar lá o tempo inteiro também. Aí eu saí do caninho e apareci, né? Tava todo mundo louco, eles estavam me procurando, mas acabou que na hora ninguém nem ficou puto porque virei chacota, né? Fiquei no caninho umas quatro, cinco horas seguiu, sei lá, com medo de apanhar. Ou seja, você era bom no pique-esconde também. Pô, bom, bom, adorava no pique-esconde. É, qual dessas brincadeiras que você gostava mais? Aquele salada mista. Salada mista. Você acha que tá faltando muito essas brincadeiras hoje em dia, que a galera só tá mais presa nessas paradas de Facebook, Orkut, mais no computador? Tá faltando isso? Eu acho que tá, né? É que na verdade eu não tenho mais tanta... Como eu não tenho filho, não tenho primo, não tenho sobrinho adolescente nessa faixa etária, então eu não sei quais são as brincadeiras deles, né? Eu sei que tá todo mundo muito informatizado, muito Playstation, muito não sei o que lá, que é legal também, mas talvez falte aquele peão, sabe? O dominó... Peão, pipa, sei lá, né? Pipa, que é uma brincadeira mais natural... Pique alto, pique-esconde, pique-cola... Mais infantil, né, cara? Uma brincadeira mais infantil mesmo, igual os desenhos animados, né? O Tony Jerry, o Tony Jerry, né, cara? Agora é todo... Cadê a bigorna caindo na cabeça? Exatamente, cara. Eu acho que precisa dar uma mesclada, assim, a... A... Como fala? A informação, a evolução, né? A tecnologia é super legal, mas eu acho que a gente não pode também deixar perder a raiz, entendeu? E isso é muito louco, né? Que cada vez mais as crianças ficam mais ápias. Você lembra de brincar de amarelinha? Eu pulava amarelinha quando eu era criança. Você chegava no céu? É, pô, eu não vejo uma criança brincando hoje em dia, cara. É, não, né? Pião, eu gostava de jogar pião. Bolinha de gude, cara. Bolinha de gude, maneiro, né? Oxe. Álbum de figurinhas, né, também. É, o álbum eu vejo a galera fazendo o campeonato brasileiro ainda, né? Daqui a pouco deve ter da Copa aí, coisa e tal, mas... Tem alguma coisa que você tem medo, Maurício? Medo? Da morte... Sua ou de alguém que você gosta? Algum amigo ou de algum parente? Eu tenho medo da morte. Às vezes eu pego me pensando, assim, no dia que meu pai e minha mãe morrer, assim, com pessoas queridas, entendeu? É um sofrimento. Porque eu só perdi até hoje um amigo que era muito... Muito amigo mesmo. Ele morreu afogado no rio. Cara, é uma dor que dói aqui dentro, assim, parece perder um pedaço de você, né? Então eu tenho um pouco de medo, assim, da morte das pessoas queridas e tenho medo da minha morte se eu morrer antes de eu conseguir realizar algumas coisas que eu tenho em mente, assim, sabe? Antes de eu me sentir uma pessoa realizada profissionalmente, antes de me sentir uma pessoa realizada afetivamente, como cidadão mesmo. Eu tô nesse momento de busca, então eu tenho medo de morrer antes disso. Porque um dia a gente vai morrer, então... Deixa o bom... Torcer pra morrer depois que tenha conseguido algumas coisas, né? Poderia ser igual o desenho animado, né? Cair uma bigorna na nossa cabeça e depois tá tudo maneiro, tudo tranquilão, né? Poxa... Mas meu medo é esse. O resto, cara... O resto do medo que a gente tem no dia a dia eu acho que serve de combustível pra gente passar os nossos obstáculos, nossas dificuldades. Porque o medo é um sensor de defesa, né, cara? Se você não tiver medo de escalar uma montanha, você corre muito mais risco de morrer, porque você tem menos cuidados, né? Se você não tem medo de se jogar da janela, você vai morrer, com certeza. Então também o medo faz parte... É, ou qualquer coisa pode acontecer, né? Comprar um pão na padaria e... Exatamente. Enfim, escorregar numa casca de banana ou levar um tiro mesmo, né? O medo é um sensor de defesa, né? E você acha que as pessoas hoje em dia também estão ficando muito mais estressadas por causa dessas coisas que acontecem na cidade? Até mesmo as crianças estão pegando isso mais cedo, ficando mais estressadas mais cedo por causa disso tudo? Mas tudo está acontecendo mais cedo para as crianças, né, cara? Você vê hoje em dia as meninas de 11 anos, menstruadas, grávidas... Grávidas, né? Antigamente as meninas me estressavam com 18, depois com 15, né? Agora eu já estou com 11 anos, né, cara? E é lógico que as pessoas estão mais estressadas, porque... Ontem mesmo, ontem eu saí aqui da Zona Sul e pra casa... Que é um trecho rápido, assim, rápido entre as que eu moro na barra, daria normalmente sem trânsito uma... Meia hora, 40 minutos, foram quase duas horas dentro do... no trânsito, né? Então essas coisas estressam, nos estressam, lógico. E... Tem dia que a gente acorda mais estressado, o medo da violência estressa as pessoas... Mas também as pessoas têm que ver que a violência acontece em todo lugar... O terrorismo, por exemplo, é uma coisa que não tem como evitar... Algum assalto, coisa e tal... Acontece em todo lugar, eu acho que o... O medo como proteção é interessante, agora o medo como pânico... Eu acho que não é interessante, porque o pânico é... Traz a desordem... E se o medo é da desordem, com o pânico é uma desordem ao quadrado, entendeu? E é aprisionador acima de tudo, né? É aprisionador... Você não pode se sentir livre se você tem medo, se você tem pânico, né? As pessoas têm medo de sair da rua, às vezes, né? E eu acho engraçado, assim, eu tenho viajado bastante com uma peça, né, de teatro... E o que eu vejo, cara, eu passo por muitas cidades do interior e as pessoas têm medo do Rio de Janeiro... Algumas pessoas, assim, as mais simples têm medo do Rio de Janeiro... É mesmo... Porque eles veem na televisão, acham que a gente vai descer aqui da tua casa, por exemplo... Vou atravessar a rua... O bueiro vai explodir... Vai explodir, vou tomar um tiro de bala perdida... Com certeza... Vou tomar um tiro de bala perdida, vai o traficante do morro descer por não sei o que é lá... Muito doido... Com o camboio, com a polícia indo atrás... E a gente sabe que isso acontece, realmente acontece aqui no Rio de Janeiro... Mas o Rio de Janeiro tem outras coisas que, poxa, são maravilhosas e... Acontecem, cara, mas também não é assim, tô no esquino, entendeu? São fatos isolados que acontecem e fatos repetitivos, óbvio... É, eu sei, mas com certeza deve ter uma galera aí que pensa que realmente o piano vai cair na cabeça... A bigorna vai cair na cabeça... Acha, acha, acha que tudo é... Que vai cair um avião, né? Não, não, isso não, isso não... Um piano talvez sim, uma bigorna sim, mas isso não... Porém, lá em São Paulo caiu um avião lá, né? Caiu não, né? Passou reto... Que Deus tenha nos passageiros... Tá bom então, Maurício, valeu, brigadão, hein? Valeu, pilotinho... Cuidado com a bigorna! Tchau!